Vamos tentar Não sei o que você me diz Vai 100 bits Qual? Estes aqui que são cabeça? Ou esse aqui? Que tem corpo inteiro Esse aqui não é chato Vai Mentira, vou pegar duas plantas Meu, meu, meu Gente Dois pandas Dois Mano Estou chocada É a primeira máquina que eu entro Que não está me trolando Olha que fofinho o shot Meu, ele é muito fofinho Ai, meu dojegueira no chão Olha isso Gente, a primeira Estou chocada Eu estou passada É isso, vamos botar os pandas no bolso Que é assim que se trata os pandas Ou seja, prende eles em alguma aula Presiderem em cativeiro Isso é o cativeiro do nosso panda Ih, olha aí Luiz Amel ia gostar desse coach aqui Ai Você não vai me enxergar Você não vai me enxergar Não vai me enxergar Não vai me enxergar Não vai me enxergar Gente Eu tinha esquecido da minha carteira Pelo amor de Deus Alguém clipou isso Eu só lembrei da carteira Porque eu li no chat Você vai esquecer a carteira E eu realmente esqueci E aí